Jó, capítulo 35 Eliú continuou Esse discurso faz algum sentido? Primeiro você diz, sou inocente diante de Deus. Depois diz, que vantagem eu tenho? Não faz a menor diferença se pequei ou não? Bem, vou provar agora que você não sabe do que está falando. Nem você, nem seus amigos. Olhe para o céu. Dê uma boa olhada. Vê aquelas nuvens lá em cima? Se você pecar, que diferença faria para Deus? Não importa quanto você pecou, fará diferença para Ele? Mesmo que você fosse bom, o que Deus ganharia com isso? Você acha que Ele depende de suas obras? Os únicos que são afetados por você ser bom ou mal são sua família, amigos e vizinhos. Deus não depende do seu comportamento. Quando a situação piora, as pessoas pedem socorro, suplicam para que não sejam mais maltratadas. Mas nunca pensam em Deus quando as coisas vão bem, quando Deus inspira canções no coração delas, ensinando através de toda a sua criação a usar os pássaros e animais para dar sabedoria. As pessoas se mostram arrogantes e indiferentes para com Deus até que estejam em perigo. E por isso, Deus não responde. Não há nada por trás de tais orações, exceto o pânico, e o Todo-Poderoso não dá atenção a elas. Então, por que Ele notaria você? Só porque você está cansado de esperar para ser ouvido? Ou de esperar que o seu caso chegue a Ele e faça alguma coisa a respeito? Jó, você só fala bobagens. Nem sabe o que diz.